olá pessoal tudo bem meu nome é lucas e essa é mais um vídeo aula de produção musical aqui pela web tv água viva e hoje vou falar um pouco sobre o controlador mídia da corg chamado nano control 2 que é esse controlador mídia aqui com ele você tem o controle de faders, keynubes e a interface também do fl studio né então eu vou mostrar para você como você pode instalar e configurar ele facilmente em seu programa primeiramente você vai precisar desse cabo aqui o cabo usb para poder conectar ele conectando ele vai acender um led dando status que está passando sinal e que está conectado ao computador é então eu vou tirar ele da caixa aqui e conectar no meu computador e se você estiver com o programa fl studio aberto por favor feche o programa antes de conectá-lo o 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 No caso, eu vou procurar aqui o Korg Nano Control Esse Controller Type é como se fosse a configuração de mapa Para que estas funções aqui como Play, Stop, Agravação Funcionem corretamente com a sua função configurada Cada função esteja configurada corretamente para a FELE Então é preciso você escolher o tipo de controlador para que isso funcione corretamente Logo após, você vai habilitar o controlador clicando aqui em Enable Habilitando, você já pode ver que ele está aqui com o status Ative Você já pode ver que é o Korg Nano Control E o modelo do seu controlador Então nós vamos fechar e vamos testar para ver se está tudo bem Eu vou adicionar um instrumento Escolhi esse preset aqui, Vintage Edition Vou fazer um teste com o meu teclado Ok, eu quero que este primeiro fader meu aqui Controle a função de frequência Controle a função de frequência E este Knub Controle a função de plug Então, primeiramente eu vou abrir aqui Eu quero que o fader controle esta frequência E o Knub controle este plug Então, primeiramente eu vou clicar nesta função aqui Que é o Multilink E vou escolher aonde eu quero trabalhar No caso, primeiramente eu vou petear o fader Eu vou selecionar extra frequência Aqui vocês poderão ver que já reconheceu qual é a função que eu quero mapear Então, eu vou clicar em cima da bolinha laranja com o botão direito E vou clicar em cima do nome link para controles E logo aqui é só você mexer no fader Nada mais Nada mais Você mexendo automaticamente ele já reconhece Aqui eu estou mexendo no meu fader Como você pode ver E eu quero mapear agora o plug Então, eu vou fazer a mesma função Vou clicar aqui no Multilink Vou escolher o plug E vou mapear ele Vou escolher meu Knub Pronto Agora os dois funcionando corretamente Só para deixar bem claro que vai ficar tudo beleza Eu vou montar um loopzinho aqui E fazer um teste Proерь O que é o que é o que é? Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti